O mês de fevereiro está chegando e com ele as festas de carnaval e tem muita escola de samba que já está se preparando para fazer bonito na avenida como é o caso da escola de samba Unidos do Tropical que já está com seus adereços bem adiantados A escola de samba Unidos do Tropical surgiu dia 17 de janeiro de 2017 quando o vice-presidente que é o Júnior Lima que está viajando para São Paulo foi comprar material para a gente e eu juntamente com mais dois amigos nós fundamos essa história de criar uma cultura dentro do bairro tropical Ipiranga, Vale do Sol, Popular 1 e Popular 2 na qual nós não temos uma cultura aqui dentro para trabalhar a nossa juventude, a nossa comunidade Por ser uma escola de samba que foi criada recente, este ano está usando recursos para poder desfilar O passado pela Lia Beste, o presidente Luiz, nos passou já que por ser o nosso primeiro ano nós não vamos ter direito a esse repasso, nós temos que aparecer primeiro para eles verem que realmente vem uma escola de samba, a cultura também já conversou com a gente a gente está entendendo sim e mostrar para eles que essa escola vem para ficar, vai chegar chegando para ficar mesmo Esta é a primeira vez que Lívia irá desfilar em uma escola de samba A mesma nos diz que está bastante ansiosa É a primeira vez sim, para mim está sendo muito bom participar Eu estou muito ansiosa, estou gostando muito de estar participando e nós queremos dar o nosso melhor Dona Sônia é uma das figuronistas da escola e conta como estão os trabalhos no barracão Eu trabalho na escola, eu venho para cá, a gente trabalha aqui até tarde da noite O presidente, o vice-presidente estão fazendo de tudo para a gente colocar a escola na avenida Ao todo, são cerca de 63 integrantes que fazem parte da agremiação e todos estão na expectativa para entrar na avenida Ao todo, nós somos 27 pessoas trabalhando aqui, interno e externo, certo? Ao todo, na escola de samba, nós vamos ter 156 folhões, brincantes para dançar o carnaval E agora a gente tem essa, vamos colocar a escola agora na avenida E agora a gente tem essa, vamos colocar a escola agora na avenida E agora a gente tem essa, vamos colocar a escola agora na avenida